A dica do dia é, o que é direito digital? O direito digital é uma área do direito que envolve questões vinculadas à tecnologia e à internet. É a convergência do direito tradicional, das áreas tradicionais do direito à tecnologia, porque nada mais natural no mundo tecnológico em que vivemos, que as nossas relações, sejam elas ali de qualquer tipo, sociais, amorosas, comerciais, profissionais, acabem também migrando para o mundo digital. Então, o direito também acabou por evoluir e acompanhar essa mudança. E aí, o direito digital acaba se interrelacionando com outras áreas mais tradicionais, como o direito de família, o direito trabalhista, direito empresarial, comercial, propriedade intelectual, direitos autorais. E também ele faz relação com segmentos específicos, como privacidade, proteção de dados, questão de compliance, questões técnicas da TI, da tecnologia, da informação. E isso faz com que as áreas comuns do direito que a gente conhece tenham ali vinculações no mundo digital. Então, é comum a gente se deparar com os crimes informáticos, que nada mais é do que associação do direito penal com o direito digital. O direito trabalhista também se vincula ao direito digital, onde nós temos questões trabalhistas ali de funcionários, colaboradores que muitas vezes vazam dados confidenciais da empresa ou informações pessoais de clientes. Nós podemos ter questões vinculadas ao direito empresarial e ao direito digital. Quando há ali algum problema de concorrência desleal na internet, uma empresa que a gente acaba usando a marca de outra ou simulando um mesmo site ou site semelhante, ou usa até mesmo hashtags vinculadas ao seu concorrente na própria programação do seu site. Então, veja que nós temos questões digitais, questões tecnológicas, nas diversas áreas mais tradicionais do direito. Isso tudo é o que nós chamamos do direito digital. digital, tá? Essa mistura, né? Essa interconexão de questões do direito tradicional, áreas do direito tradicional, que são agora interconectadas, vinculadas ao mundo digital, à tecnologia, à internet. Então, o direito também acaba por evoluir e acompanhar o mundo que a gente vive. Ele evolui com a tecnologia, não na mesma velocidade, verdade, né? Claro. Mas ele acaba sendo obrigado a evoluir com a sociedade, com as mudanças tecnológicas que a gente enfrenta. E aí a gente passa a ver questões muito específicas de direito digital que lidam com dia a dia de empresas e pessoas que um advogado comum, que atua exclusivamente numa outra área, como por exemplo, cível ou trabalhista, ele não tem condições suficientes de lidar com essas questões específicas do direito digital. Porque ele vai ter que ter habilidades especiais para isso. Ele precisa, né? O profissional que for lidar com o direito digital, digital, ele precisa ter alguns conhecimentos muito específicos do mundo digital, do direito digital em si e também da tecnologia. Ele precisa entender algumas questões técnicas de tecnologia da informação, de segurança da informação, de privacidade e proteção de dados. E esse é o futuro do direito, o direito digital. A dica do dia é o que é a LGPD? A LGPD é a nossa lei geral de proteção de dados, que foi publicada em 2018 e entrou em vigor em vigor em 2020. E ela tem como principal objetivo a proteção dos dados pessoais e a privacidade do cidadão. Para que serve a LGPD? Ela visa regular o tratamento dos nossos dados pessoais, como pessoa física. Então, se você tiver uma empresa que lida somente com pessoas jurídicas, só cliente PJ, você deve pensar, ah, então a LGPD não se aplica para mim? Pelo contrário, a LGPD também se aplica para você que só trata com clientes PJ. Por quê? Você tem colaboradores, certo? Eles são pessoa física. Os seus clientes PJ também têm os seus representantes legais, não é? Então, são pessoas físicas. Os seus fornecedores também possuem representantes legais, que também são pessoas físicas. Ou seja, sempre atrás de uma empresa, de uma PJ, existem pessoas. empresas são feitas de pessoas. Empresas se relacionam com outras empresas, mas através de pessoas. Então, nós temos uma gama de dados pessoais enorme ali, seja de dados internos da própria empresa, do próprio banco de dados dessa empresa, dos colaboradores, ou seja, de uma massa de dados, de representantes legais dos meus clientes, das outras empresas. Isso aí sem contar os clientes dos meus clientes. Você já parou para pensar? Não é? O seu cliente é uma PJ, mas o seu cliente pode tratar dados de pessoas físicas. E se, de alguma forma, esses dados dessas pessoas físicas, clientes do seu cliente, passam por você, passam pela sua empresa, você precisa estar em conformidade com a LGTB para poder receber e dar continuidade a esse tratamento de dados pessoais. Então, por isso que a gente sempre diz que a LGTB é aplicável a todo e qualquer tipo de empresa, órgão público ou pessoa física. Pois a gente pode ter situações em que um indivíduo, um profissional, ele trabalha sozinho, ele emite notas fiscais, ali como MEI ou como EIRELI, um empreendedor individual, e ele não tem funcionários, ele não tem uma estrutura organizacional grande, e ele é uma pessoa física. Um exemplo, um professor que dá aulas para uma determinada instituição de ensino, e ele também dá aulas particulares, e ele tem dados dos seus alunos ali, em um banco de dados, em uma plataforma que ele utiliza para o seu dia a dia. Se ele tem dados desses alunos, ele precisa estar de acordo com a LGTB também. Então, veja, não tem como escapar da LGTB. Sendo pessoa jurídica ou pessoa física ou órgão público, você precisa estar em conformidade com a LGTB para poder realizar o tratamento de dados pessoais, ok? E a nossa LGTB, ela institui multas para esses tratamentos de dados pessoais, caso não sejam efetuados de acordo com o que ela determina. Então, ela cria princípios, objetivos, diretrizes para o tratamento de dados pessoais, e também determina algumas medidas técnicas e administrativas para se evitar incidentes de vazamento de dados pessoais. Há uma série de regulamentações que as empresas ou pessoas que tratam dados pessoais precisam estar de acordo. Então, se você está tratando dados pessoais, seja empresa ou pessoa física, você precisa ter ciência da LGTB e aplicar a LGTB ao seu negócio. Não importa o tamanho, se é uma pequena, média ou grande empresa, uma startup, uma empresa gigantesca, uma big tech, você vai ter dados pessoais passando ali dentro do seu negócio e você precisa estar em conformidade legal. Por quê? Primeiro porque a LGTB é uma lei federal que já está em vigor há muito tempo. Então, se você trata dados pessoais no Brasil, ou se os titulares desses dados pessoais são brasileiros, ou se os serviços que você presta, que são um objetivo desse tratamento de dados pessoais, esses serviços são prestados no Brasil, um exemplo, um aplicativo. Você é empresa estrangeira, desenvolveu um aplicativo e distribui esse aplicativo para usuários que estão alocados no Brasil. Mesmo estando no exterior, você precisa estar em conformidade com a LGTB, certo? Então, não tem como fugir mesmo, você vai ter que estar de acordo com a LGTB. E se não estiver? Há as multas, que são altíssimas, são muito pesadas e variam desde uma simples advertência, notificação, suspensão das atividades de tratamento de dados, até mesmo o bloqueio desses dados. Ou podem chegar até a extinção desse tratamento de dados. E tem também as multas que são pecuniárias, que podem ali ir em valor de 2% do faturamento do grupo econômico até 50 milhões de reais. Então, as multas são pesadíssimas e, dependendo do porte da empresa, pode impactar e quebrar de vez a operação dessa empresa. Sem contar que o fato de sua empresa acabar sendo multada pela LGTB ou acabar sendo colocada numa situação em que houve um incidente de vazamento de dados pessoais vinculado à sua empresa, seja um funcionário que vazou ou uma falha técnica, algum problema, qualquer tipo de incidente. Qual é o outro problema, outra consequência, muito mais danosa, além da multa pecuniária? A reputação, o abalo institucional. Afinal de contas, ao receber a multa da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a sua empresa vai ser publicizada. Essa situação vai se tornar pública e, com isso, esse cenário, a publicação dessa notícia no site da ANPD, isso vai sair na internet, a sua empresa certamente será impactada negativamente. Seus clientes, seus fornecedores, o mercado em geral, vai ficar sabendo que a sua empresa foi multada por infração à LGTB. E, às vezes, o abalo reputacional, o abalo institucional, acaba impactando muito mais a empresa do que a multa pecuniária. Porque a gente sempre fala, uma vez que isso acaba saindo na internet, jamais você vai conseguir retirar, dificilmente. Essa mancha vai ficar no nome da sua empresa. E as pessoas, em geral, já estão antenadas em relação à LGTB, elas buscam por isso na internet, empresas que estão de acordo com a LGTB, e acabam vendo que determinada empresa não está compliance com a LGTB. E elas têm evitado, sim, fecharem negócios, contratos, comprarem produtos ou serviços de empresas que não estão em conformidade legal com a LGTB. Ou seja, estar em compliance com a LGTB pode, sim, impactar positivamente nos seus negócios. Isso vai mostrar para o mercado que a sua empresa está em conformidade legal, consequentemente, as pessoas vão verificar isso na internet, no seu site, vão poder consultar isso. Isso vai aumentar o valor da sua reputação. Vai ser também um motivo de destaque entre os seus concorrentes. Então, fiquem atentos. A LGTB é algo sério, é uma lei que veio, sim, para ficar. Ela já está sendo aplicada há dois anos. As multas também já estão sendo aplicadas. Nós temos cerca de mais de 600 decisões judiciais no Tejoco de São Paulo, embasadas na LGTB. E isso vem aumentando cada vez mais. Então, é um cenário não só brasileiro, mas mundial, a questão da proteção dos dados pessoais e a privacidade. E aí, se você não tem ideia sobre o que é a LGTB, por onde começar a implantar a questão da LGTB na sua empresa, como fazer essa compliance, no site do nosso escritório, nós desenvolvemos um e-book gratuito que se chama LGTB para PMEs, lei geral de proteção de dados para pequenas e médias empresas. Nosso site é www.truse.com.br e você pode fazer o download gratuitamente desse material e se interar um pouco mais sobre a LGTB, saber por onde dar os seus primeiros passos nessa questão da compliance. E, havendo dúvidas, você pode entrar em contato conosco. Nós também fazemos uma consultoria de adequação à LGTB para as empresas. Você não perde nada por estar em compliance. E o compliance certamente vai poder alavancar melhor a sua empresa no mercado. A dica do dia é de que forma a LGTB impacta nas relações comerciais das empresas pelo seguinte, uma empresa que está em conformidade legal com a LGTB certamente vai conseguir criar o que nós chamamos de cultura de proteção de dados. O que significa isso? Crer a cultura de proteção de dados é você fazer a sua empresa se engajar dentro da questão de privacidade e proteção de dados de dentro para fora. O que significa significa que, ao passar por todo o processo de compliance da LGTB, certamente a sua empresa terá que desenvolver várias normas, procedimentos e políticas de segurança da informação. Você também terá que rever vários contratos, termos e documentos jurídicos. Isso tudo vai gerar uma revisão total de toda a sua documentação jurídica interna. Seus contratos com colaboradores, com fornecedores, com clientes, sua política de segurança da informação, termos de uso, política de privacidade, normas de acesso lógico, normas de acesso físico, normas de backup e uma infinidade de outras documentações aí vinculadas tanto à área do direito quanto à área da segurança da informação. Ao desenvolver ou revisar toda essa documentação jurídica, que nós temos um pacote de documentos jurídicos que precisa ser elaborado ou revisto, e nós vamos também ter um pacote de documentos de segurança da informação, documentos mais técnicos, vinculados à área de SI, a área de segurança da informação, e também à área de TI, de tecnologia da informação. Então, ao desenvolver esses pacotes de documentos técnicos e jurídicos, a sua empresa passará por toda uma reforma, assim digamos, interna, uma reforma até na sua estrutura organizacional. Nós vamos olhar para fundo como a sua empresa está, qual é a saúde organizacional da sua empresa em termos de questões técnicas e jurídicas. E essa documentação toda, ao ser revista ou elaborada, vai provocar um impacto muito positivo interno na sua empresa. Esses documentos todos terão que ser publicizados para os funcionários. Então, você vai ter uma política de segurança da informação, terá normas específicas que serão divulgadas, procedimentos específicos também, e aí você terá, obrigatoriamente, que desenvolver treinamentos de conscientização para esses colaboradores. Sendo assim, os seus próprios colaboradores, gestores, supervisores, sócios, diretores, vão ter conhecimento da LGTB, vão saber o que é, para que serve, no que se aplica, e vão conseguir, pouco a pouco, entender como a LGTB está sendo aplicada ali no seu negócio. Ao colocar os seus colaboradores, todo o corpo interno da empresa em contato com a LGTB e deixá-los cientes da sensibilidade das informações que eles tratam, dos dados pessoais que passam por cada setor, por cada departamento, nós conseguimos conscientizar esses colaboradores do alto nível de importância e confidencialidade das suas atividades. Isso desperta no colaborador uma sensibilidade muito maior em relação aos dados que ele está tratando, quais as informações que estão passando ali pela mão dele no seu dia a dia, no seu trabalho. Ele, ao entender o nível de importância da sua atividade, o nível de sensibilidade das informações que ele trata, que passam por ele, e as consequências que isso acarreta, se ele não cumprir com todos esses normativos, se ele não for diligente, a gente vai conseguir o que nós mais queremos, que é fazer com que todos os colaboradores, as pessoas envolvidas com a sua empresa, cumpram tudo aquilo que está no papel. E elas vão entender o quão é importante o engajamento delas, o comprometimento delas ali com a sua atividade, com o tratamento dos dados pessoais. Porque elas estão tratando dados pessoais no seu dia, na sua atividade mínima diária, seja uma atendente que recebe um cliente, seja numa via presencial, num balcão de atendimento, seja via WhatsApp ou qualquer outra plataforma digital, seja um diretor que recebe uma massa de informações sensíveis vinculadas a pessoas, seja um advogado interno da empresa que está lidando com questões confidenciais, segredos comerciais, dados pessoais sigilosos, isso tudo tem que ter um nível de proteção muito grande dentro da empresa. Eu digo que essas informações pessoais que circulam, esses dados sensíveis de alto valor, eles são como o sangue da empresa e a gente precisa proteger isso, né? É o core business da empresa. Sem essas informações, a empresa não opera. E os colaboradores precisam entender o quão é importante o seu trabalho no tratamento dessas informações e entender as consequências que um incidente de vazamento de dados pode gerar, seja para a empresa ou seja mesmo para eles, como uma pessoa física, né? Então, com isso a gente consegue um engajamento muito maior do colaborador nas suas atividades. Ele se vê ali como o titular dos dados pessoais que ele está tratando. Ele também passa a entender que a empresa para a qual ele trabalha também cuida dos seus próprios dados pessoais. E assim, ele vai retroalimentar esse nível de proteção, de alta confidencialidade. E com isso, ele vai também passar a verificar, a conferir se outros colaboradores também tratam com o mesmo zelo aqueles dados pessoais. Uma vez que o seu colaborador está ciente, consciente da LGPD e engajado, comprometido com as suas atividades, ele vai passar a zelar por isso dentro da empresa. Então, ele vai ser um guardião ali, né? Dos dados pessoais e um fiscal da LGPD, vamos assim dizer, dentro da empresa. E é desse tipo de funcionário que nós precisamos, porque eles acabam criando essa cultura de proteção de dados. A cultura de proteção de dados de dentro para fora, como eu digo. Nada melhor do que isso. Uma empresa onde seus funcionários entendem a sensibilidade dos dados que tratam, entendem a importância das suas atividades, o comprometimento que isso tem com a empresa e o impacto que isso gera lá fora, seja para os clientes, seja para o mercado externo, seja para a reputação da empresa. E aí, pensando em que conseguimos criar efetivamente uma cultura de proteção de dados na empresa, conseguimos fazer a compliance adequada da LGPD na nossa empresa, implementamos todos os processos, procedimentos, documentos, normas, está tudo ok. E agora nós vamos divulgar isso no mercado, né? Como que isso pode soar no mercado? Isso é excelente para uma empresa, seja ela já consolidada ou em crescimento, ou que ainda está nascendo, que é embrionária. demonstrar que a sua empresa já está nascendo com a LGPD aplicada em todos os procedimentos internos, é o que a gente chama de privacy by design, né? A privacidade aplicada desde a concepção da ideia, do projeto, você consegue demonstrar um alto nível de compliance. E a empresa que tem um maior nível de compliance, certamente terá uma maior blindagem jurídica. E com isso, tendo uma maior blindagem jurídica, a empresa é mais segura, mais sólida. E isso gera maior confiança, não só para as empresas e para todos os colaboradores ali, mas gera também maior credibilidade no mercado. Com uma credibilidade alta no mercado, a percepção de valor do público aumenta. Então, se a percepção de valor do público aumenta, esses clientes, consumidores, usuários do seu serviço, eles vão passar a priorizar a sua empresa. E então, sua empresa vai ter um maior destaque entre os concorrentes. Tendo maior destaque entre os concorrentes, tendo alta percepção de valor pelos seus clientes, estando com a compliance em dia, o que você consegue? Um maior retorno de investimento. Porque se você aumenta a percepção de valor pelo seu cliente, se você se destaca entre os concorrentes e você, de fato, tem uma conformidade legal, certamente esses clientes vão preferir a sua empresa do que o concorrente. Então, todo o seu investimento feito ali, na LGPD, certamente vai voltar. Você vai ter um alto retorno de investimento e, assim, isso vai se retroalimentar dentro da cadeia produtiva da sua empresa. Então, você aumenta o nível de confiança da empresa com a implantação da LGPD. Então, a gente tem que enxergar a LGPD também como um investimento, como uma forma de criação de cultura de proteção de dados e também de desenvolvimento tecnológico. Porque, ao resolvermos problemas relacionados à privacidade e proteção de dados, nós criamos ideias e projetos novos. E isso nos faz chegar a novas aplicações, novas plataformas, novas soluções e por aí vai. Tchau, tchau.